E o mundo gira, gira e nunca para no mesmo lugar Parece mais um dia, mas pode acontecer o que você sonhar O mundo vira, quase vira, não adeça o coração E a alegria é tão rara quanto o sorriso em extinção Mas eu vou acreditar, sei que ainda há uma esperança De um futuro que me espera pra viver Os sonhos do Senhor, eles não vão morrer Eu vou viver Eu vou viver E o mundo gira, gira e nunca para no mesmo lugar Parece mais um dia, mas pode acontecer o que você sonhar O mundo vira, quase vira, não adeça o coração E a alegria é tão rara quanto o sorriso em extinção Mas eu vou acreditar, sei que ainda há uma esperança De um futuro que me espera pra viver Os sonhos do Senhor, eles não vão morrer Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Não há como duvidar O melhor já vai chegar Os meus sonhos não, não vão morrer Eu vou viver Eu vou viver Será ainda há uma esperança De um futuro que me espera pra viver Sonhos do Senhor, eles não vão morrer Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver